Olha a que ponto a diretoria da Igreja Deus é Amor chegou. Crente ligado, a coisa tá ficando feia mesmo. Se liga para isso aqui, é coisa pesada. A Leia Miranda está expondo os fodres da Igreja Deus é Amor, aí agora lascou com tudo mesmo em Crente Ligado. Com essa notícia você é obrigado a sair atropelando Satanás. Sai da frente Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né Crente Ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Anote, esse é o PIGS correto, para que a sua contribuição chegue para a Associação Reviver Help, fundada lá em 2017. Aconteceu algo bastante desagradável com relação à diretoria da Igreja Deus é Amor contra a Associação Reviver Help. O que foi que se deu? Quero aqui resumir para vocês. A diretoria da Igreja Deus é Amor repassava o valor das contribuições das ofertas para a Reviver Help, a Associação Reviver Help. Devido a um desentendimento que ocorreu entre mim e eles, por causa de uma denúncia que eu fiz lá em setembro de 2022, eles queriam que eu renunciasse à vice-presidência da Associação Reviver Help. Mas eu me recusei a renunciar, porque eu não via motivo para isso. Só o fato de eu haver me desentendido com eles, não era razão suficiente para eu assinar uma renúncia. E eles me pressionaram por mais de seis meses para que eu assinasse uma carta de renúncia da vice-presidência da Associação Reviver Help. E eu fiquei firme e disse, não vou assinar, não vou renunciar. Convocaram uma reunião. Fui para essa reunião. Nessa reunião, todos ao redor da mesa, absolutamente todos, disseram a mesma coisa. Irmã Leia, renuncie. Irmã Leia, renuncie. E eu disse, eu não vou renunciar. Eu sei que eu não estou na coordenação, ou seja, naquele momento preciso eu não estava, né? Mas eu disse, eu sei que eu não fui posta na coordenação por qualquer pessoa que seja. Eu fui posta na coordenação desta ação pelo próprio Deus. Deus tem os seus modos, os seus meios, as suas formas e maneiras de conduzir tudo. Ele conhece os corações. Antes de mais nada, primeiro de tudo, Ele conhece os corações. Então, todos ao redor daquela mesa, naquela reunião, que foi feita por fim, em março de 2023, diziam, Leia, renuncie, assine uma carta de renúncia. E eu disse, não vou assinar. Porque não foi o homem, não foi o ser humano que me colocou aqui, não foi a dilatoria da Igreja Deus e Amor que me colocou neste local. Nessa coordenação foi o próprio Deus. E então eu não assinei. E além de não ter assinado, após seis meses de grande pressão, muita pressão mesmo, de todos os lados, diretoria, membros de outra, da própria Reviver Help, me pressionando para que eu assinasse, renunciasse e deixasse isso para lá, e não sei o quê, porque eles não tinham a mesma visão que eu. Eles achavam que, para mim, a Associação Reviver Help era só uma distração, um passatempo, algo para uma domboca fazer. Eu nunca fui domboca. Nunca fui domboca. Nunca fui madame. Eu sempre peguei no arado, sempre coloquei mão na massa mesmo. Quando eu chamava alguém para fazer alguma atividade comigo, eu era a primeira a fazer essa atividade. Mas na cabeça dessas pessoas, sem visão de Deus, aquilo ali era só um passatempo para mim, para eu não ficar entediada em casa. Só que não é nada disso, muito pelo contrário. E Deus sabe. O amor, a entrega, o engajamento com o que eu fazia, e de fato estou voltando a fazer tudo isso. Então, em março, além de rejeitar, permanentemente assinar essa carta de renúncia, eu me impus. E falei, quer saber? Porque a diretoria não vai me manter longe dessa atividade. A associação Reviver Help nada tem a ver com a diretoria. A diretoria já parou de passar, repassar valores da arrecadação, das ofertas para Reviver Help. Eu não devo satisfações a eles. O que eles estão fazendo é uma retaliação, porque não ficaram contentes com aquela denúncia que eu havia feito lá em setembro. Então, eu vou voltar. Estou voltando, não vou assinar a renúncia. Estou voltando para a coordenação. Foi isso que eu fiz. Falei isso em março, dia 20 de março, na reunião, para a qual eu fui lá na sede mundial em São Paulo. E quando foi em abril, eu já fui para o sertão. Já retomei as atividades. Estava tudo parado, ninguém estava fazendo mais nada, tudo jogado lá. Só tinha uma pessoa que ia lá quase todos os dias para vistoriar, para cuidar, para isso, para aquilo. Mas não estavam fazendo absolutamente mais nada lá. Fizeram o lançamento da Pedra Fundamental em dezembro e pronto, abandonaram, deixaram lá. Aí, eu cheguei lá em abril e retomei as tarefas. Falei, não, vamos fazer, vamos dar continuidade, vamos tocar a frente, vamos embora, vamos e vamos. Então, a gente já tem a planta arquitetônica, estamos aguardando a planta de hidráulica, elétrica, de bombeiros e coisa e tal, para a gente poder iniciar as obras de construção. E eu enfrentei. E aí, o que foi que a diretoria da Igreja Deus e Amor fez? Ah, a Leia não quer renunciar, não? Tá bom. Começaram a ligar para as financeiras das igrejas. Olha, não vai dividir mais nada das ofertas para reviver help, não, hein? Tudo que entrar de oferta é metade da igreja e metade da fundação. O que entrar de oferta nos cultos em prol da fundação não vai dividir mais com a reviver help. Foi o que começaram a dizer. Então, as financeiras, claro, têm que obedecer à ordem, pararam de repassar os valores arrecadados nos cultos em prol da fundação. As ofertas, dividido metade com a igreja e a outra metade para a fundação e a reviver help, pararam. Para quê? Ah, quero só ver o que a Leia vai fazer agora sem recursos financeiros. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele conhece os corações, não é? E Ele viu que meu coração estava puro diante daquilo. Por quê? Eu não faço nada disso visando a minha fama, querendo fazer o meu nome. Não, não. Eu faço para honrar a Deus, porque Ele colocou em mim o amor para com aquelas pessoas que estão lá, passando sede, algumas delas passando fome, porque não tem o recurso da água para sobreviver. Então, é uma visão muito diferente a que eu tenho e a visão que eles têm. A prova é que fizeram o quê? Abriram, criaram uma outra associação. Adivinhem o nome dessa outra associação. Associação Reviver Help Deus é Amor. Olha que pontos chegaram. Vejam vocês. O nome da associação que eles criaram é Associação Reviver Help Deus é Amor. Sendo que já tem essa Associação Reviver Help fundada lá em 2017. Se a visão deles fosse realmente de verdade e de fato amparar as pessoas que morrem de sede lá, o que é que eles fariam? Não importa se é a Leia que está coordenando, não importa quem seja, a gente vai continuar ajudando, porque Deus nos manda cuidar daqueles que estão perecendo. Essa seria a visão correta. É ou não é? Mas eles não têm mais essa visão. Infelizmente. Infelizmente. E aí criaram essa associação com um nome idêntico, gente. Olha que coisa. Só acrescentaram as palavrinhas Deus é Amor. Só isso. Só acrescentaram isso. E agora estão divulgando uma outra conta bancária nas igrejas usando a ação Água para o Sertão, que não é deles, para arrecadar os fundos. Ou seja, estão usando de engano para com o povo em geral. O que é muito triste. É muito triste. Porque é uma visão de engano, de usurpação, de falsidade ideológica. não é uma visão voltada para o amparo a quem realmente precisa, de fato precisa. Porque se fosse assim, eles continuariam repassando metade do valor das ofertas arrecadadas nos cultos em prol da fundação, continuariam repassando para a Reviver Help. Então, quer dizer, eu amo as almas que perecem. Ah, mas eu não suporto aquele pastor, porque aquele pastor denunciou algo errado que eu estava fazendo. Então, jamais eu vou repassar qualquer valor para ele aplicar na igreja dele, porque a minha raiva é contra ele. O que é isso? É Espírito Santo de Deus? Não. É qualquer Espírito, menos o Espírito Santo de Deus. E eu digo isso sem medo de errar. Não é o Espírito Santo de Deus quem tem guiado a diretoria da Igreja Deus Amor nessas atitudes. Abrir uma associação com um nome idêntico. Idêntico! Associação, Reviver Help e apresentar o nome Deus é Amor. E começar a fazer reuniões com as financeiras, as irmãs que cuidam das partes das finanças nas igrejas para passarem a depositar aquilo que eles repassavam para a Associação Reviver Help, agora vão passar a... Ou seja, vão repassar para a Associação Reviver Help Deus é Amor. Olha a que ponto a diretoria da Igreja Deus é Amor chegou. Bom crente ligado, essa é uma denúncia gravíssima que a Leia Miranda está trazendo. Pode ser que apareça muito mais coisa, mas queremos saber aqui o que você acha de tudo isso. Comente aqui a sua opinião. Agora crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. o link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério, gente! Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.